O que é e como que funciona a regra dos 5 minutos? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje você vai entender o que é a regra dos 5 minutos, como que ela funciona e como que você pode usar ela para literalmente acabar com a procrastinação. Como assim, Rafa? Isso mesmo. Então essa técnica busca fazer a gente parar de ficar pensando nas coisas que a gente quer fazer e para que a gente realmente vá lá e faça essas coisas acontecerem. E aí, essa regra, eu já vou explicar ela, é uma regra muito simples e depois eu explico de quem que eu aprendi a técnica e também explico como que ela funciona, por que que ela funciona tão bem. A técnica, ela é o seguinte, quando você estiver pensando em fazer alguma coisa, antes que você comece a procrastinar, antes que a sua mente comece a encontrar justificativas para você não fazer aquilo, você conta de 5 até 1, de trás para frente, ou seja, 5, 4, 3, 2 e 1 e você vai lá e faz a atividade que você disse que você ia fazer. Deixa eu dar aqui alguns exemplos bem rápidos para que você entenda. Imagina que você queira acordar e que você queira literalmente parar de ficar apertando no soneca. E aí, se você tem essa dificuldade, a minha sugestão é que você faça. Ok, quando o despertador tocar, eu vou contar 5, 4, 3, 2 e 1 e vou levantar. E aí você faz isso. Quando o despertador toca, você desliga ele, conta 5, 4, 3, 2, 1 e faz. Vou dar aqui um outro exemplo. Imagina que você viu um dos meus vídeos e que você decidiu Rafa, eu quero tomar banho gelado, porque eu vi que existem aí 10 benefícios incríveis para o banho gelado e eu quero começar a fazer isso na minha vida. E eu digo, legal. Só que assim, tomar banho gelado é dolorido, dói bastante. E aí a nossa mente começa a arranjar um monte de desculpas para não fazer isso. E aí, o que você usa? Você usa 5, 4, 4, 3, 2 e 1 e vai lá, liga o chuveiro e toma banho. Deixa eu dar aqui um outro exemplo. Imagina que você está na balada e aí você encontra uma gatinha ali. Na verdade, você não encontra. Você só vê ela de longe. E aí, você até quer chegar lá para conversar com ela, para ver se ela é interessante, para começar a ter ali, para ver se poderia ter alguma coisa ali entre vocês. Ou se pelo menos sai uma amizade dali. Mas aí, o que acontece? A nossa mente, ela começa a arranjar um monte de desculpas de por que aquilo não vai dar certo. Ah, porque ela tem um namorado. Ah, porque tem um cara ali do lado, que talvez seja o namorado. E aí, a gente já acha que vai apanhar do cara. Essas coisas nunca acontecem. Mas a nossa mente começa a arranjar desculpas para não fazer aquilo. A gente começa a processar um monte de informações. E aí, o que você usa? Você usa os 5, 4, 3, 2 e 1. E você vai lá e faz a parada. Você vai lá e chega na gatinha. Então, basicamente, essa técnica faz a gente parar a mente crítica ou parar a nossa mente automática que quer nos manter seguros na zona de conforto. E a gente vai lá e consegue acessar uma parte do cérebro que ela toma mais controle, toma mais decisão. É a parte mais racional do cérebro. E aí, a gente consegue realmente fazer as coisas que a gente precisa fazer para alcançar os objetivos que a gente quer alcançar. Então, basicamente, isso aqui é o grande objetivo dessa técnica dos 5 segundos. Então, eu reaprendi essa técnica. Eu te contei aqui um pouco dessa ideia da gatinha ali. Tinha uma época lá atrás da minha vida onde eu estudava bastante sobre sedução, sobre como ser mais atraente para as gurias. E uma das técnicas que eles ensinavam que um dos meus mentores, o Mystery, se você já ouviu falar dessa área de sedução, ele foi um dos primórdios, ele foi um dos primeiros mentores e ele explicava a técnica dos 3 segundos ou a regra dos 3 segundos. Aonde você olhava a gatinha que estava afim de abordar e você só tinha 3 segundos para dar o primeiro passo e ir lá em direção a ela. E aí, você contava 3, 2, 1 e vai. Essa técnica aqui faz isso em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 e faz aquilo que você precisava fazer. Quem trouxe essa técnica para mim novamente, atualmente, foi a Mel Robbins. E a Mel Robbins, ela escreveu um livro que se chama A Regra dos 5 Segundos. Aonde ela explica com bastante profundidade como é que essa técnica funciona. Por que ela funciona cientificamente. Então, tudo isso que eu estou explicando aqui tem muitos e muitos estudos científicos que comprovam e explicam como que isso funciona. Eu não cheguei a ler o livro. Eu ouvi algumas entrevistas com a Mel Robbins. Eu ouvi algumas palestras que a Mel Robbins deu. Ela é uma autora e uma palestrante bem famosa lá nos Estados Unidos. Mas eu quero contar aqui de forma bem breve um pouco da história dela e como que ela descobriu isso por acaso. Descobriu essa técnica por acaso. E isso literalmente transformou a vida dela. Então, nessa época que ela acabou descobrindo essa técnica ela estava passando por uma confusão muito grande na vida dela. E essa confusão estava acontecendo principalmente porque o marido dela tinha montado um negócio de restaurante e aí o restaurante deu certo. Só que depois ele e os sócios resolveram expandir o restaurante. E aí o que aconteceu foi que durante essa expansão não deu tão certo assim. O que aconteceu é que eles acabaram perdendo muito dinheiro. Deu errado. Deu basicamente errado todo o processo. E eles ficaram com uma dívida de mais de 800 mil dólares. Só que ia mais além. Porque não eram só as pessoas que estavam cobrando deles ficando ligando para eles o tempo todo. Mas eles tinham pego dinheiro emprestado com parentes com amigos. E aí estava bem tenso o clima. E a Mel Robbins conta que a autoestima dela caiu lá para baixo. E ela não tinha vontade de fazer nada na vida dela. Ela não tinha vontade de acordar. Ela não tinha vontade de arrumar as crianças para enviar elas para o colégio. Ela não tinha vontade de fazer a comida, fazer o almoço. Ela não tinha vontade de procurar emprego. Porque era uma das coisas que ela tinha que fazer era procurar emprego. E aí teve um dia, nesse meio dessa confusão, que ela viu alguma coisa relacionada à NASA. Ela viu um foguete lançando. E ela pensou o seguinte, cara, é isso que eu tenho que fazer. A grande dificuldade dela era sair da cama naquela época. Então ela não conseguia sair da cama. Ela ficava uma, duas horas apertando no soneca e evitando enfrentar os desafios do dia a dia. E aí ela pensou, eu vou sair da cama feito um foguete. E aí, de fato, ela fez isso. No dia seguinte, ela colocou o alarme para as seis da manhã ou para as seis e meia da manhã. Não lembro que horário que era. Mas ela contou de cinco até um e levantou da cama feito um foguete. E daí ela pensou, cara, e deu certo. Então ela pensou o seguinte, cara, se deu certo com levantar da cama, que era uma coisa que eu estava com muita dificuldade de fazer, que eu ficava ali me enrolando por um tempão, eu posso fazer isso em outras coisas. e ela começou a usar isso para conseguir arrumar as crianças, para enviar elas para a escola. Ela tem três filhos. Depois disso, ela pensou, cara, eu posso usar isso para fazer a comida. Então ela ficava procrastinando fazer a comida. E aí ela, 5, 4, 3, 2, 1, legal, vou cortar aqui o que tiver que cortar, vou fazer o que tiver que fazer, ia lá e fazia. Ela tinha muita dificuldade de começar a procurar emprego. Ela tinha muita dificuldade em encontrar, em ligar para um amigo, para uma amiga, para conversar, para desabafar um pouco. Então todas essas coisas, ela ficava procrastinando demais. E isso era a mente dela, mantendo ela na zona de conforto. E aí ela começou a usar esses 5 segundos para várias coisas na vida dela, para acabar com a procrastinação, e ir lá e fazer o que ela já sabia que precisava fazer, mas estava evitando fazer. Por quê? Porque isso é a nossa mente querendo nos manter na zona de controle. E agora você talvez me pergunte, tá Rafa, mas por que que essa técnica funciona tão bem? E a minha resposta é, eu vou trazer aqui um pouco da parte científica da resposta. A gente está o tempo todo, a nossa mente quer nos proteger o tempo todo. E aí ela começa a trazer justificativas e ideias que vão fazer você ficar na sua zona de conforto. Então, você chegar na gatinha que está ali do lado, ela é muito desconfortante. Por quê? Porque você pode ser rejeitado. E lá na época das cavernas, se você sofria uma rejeição, isso era equivalente a morrer. Então a nossa mente, hoje em dia, ela ainda funciona da mesma forma que a nossa mente de 50 milhões de anos atrás. Nós ainda somos aquelas pessoas da caverna. E aí, a nossa mente automática, ela faz isso. Ela quer nos proteger. E a forma da gente conseguir transformar a nossa vida é tirar um pouco essa mente automática do comando e trazer o comando para a mente, para o córtex pré-frontal. É uma parte do cérebro aqui da frente e essa parte, ela é mais racional. E a gente faz isso, uma das formas de fazer isso, é fazendo uma contagem um pouquinho mais difícil. Uma contagem de 5, 4, 3, 2 e 1. E aí, uma vez que você faz essa contagem, a sua mente, a sua mente que fica te enganando e fica dizendo, fica tentando proteger você, ela sai do campo por um tempo e você tem acesso de novo à mente que toma decisões e que fica muito mais fácil de fazer aquilo que você quer fazer. Então, se você está com uma grande dificuldade, procrastinando demais, fazer as coisas que você já sabe que precisa fazer para transformar a sua vida, você pode muito bem usar essa técnica super simples que é contar de 5 até 1, de trás para frente e, de fato, ir lá e fazer a parada acontecer. Imagina que você olha um pedaço de chocolate que está aqui na sua mão e você diz para você mesmo, eu não quero comer esse chocolate. Você simplesmente pode fazer o seguinte, eu vou contar de 5 até 1 e vou colocar o chocolate de lado, vou esconder ele e vou tomar uma água. Então, isso aqui pode ser usado para fazer isso, isso aqui pode ser usado para tomar o banho gelado, que nem eu expliquei. Imagina que você está com dificuldade de começar a correr. Você fica procrastinando fazer exercícios físicos, mas você quer ser mais saudável, você quer ter mais energia, você quer conseguir emagrecer, mas não consegue fazer você fazer exercício. E aí você pode dizer, legal, eu vou contar de 5 até 1 e a única tarefa que eu tenho que fazer é colocar os tênis e a roupa para conseguir ir correr. Legal. Então você conta 5, 4, 3, 2, 1, coloca os tênis, coloca a roupa e aí, antes de sair de casa, você pode ir ali de novo e dizer 5, 4, 3, 2, 1 e sai da porta e vai fazer o teu exercício físico. Então essa aqui é uma técnica bem simples, bem simples, que é usada por centenas de pessoas, que é também embasada cientificamente e que você pode usar para literalmente transformar a sua vida, para literalmente começar a aplicar e fazer as coisas que você já sabe que precisa fazer. Eu sou o Rafa, eu espero que você realmente use essa técnica. Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que que você, aonde que você vai usar essa técnica. Eu tenho usado ela de vez em quando para tomar o banho gelado ou para começar um vídeo que nem esse. Então às vezes eu fico procrastinando gravar os vídeos e aí eu preciso contar 5, 4, 3, 2, 1 e aí eu começo a ajeitar aqui toda a parte logística de gravar um vídeo, pegar o tripé, pegar aqui o microfone de lapela, pegar o meu roteiro, pegar o que for preciso para que eu possa gravar esse vídeo. E aí talvez eu precise ir ali e usar um pouco dessa regra super simples que me ajuda a parar de procrastinar. E eu espero que isso também ajude você. Eu sei que eu fui bem repetitivo aqui, eu sei que eu trouxe vários exemplos e eu faço isso para que você pegue essa técnica e veja ela de algumas perspectivas diferentes. E aí uma vez que você vê essas perspectivas diferentes, você começa a pensar em como que isso pode ser aplicado na sua vida. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acha que outras pessoas podem gostar também, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e por favor, pegue essa técnica e comece a usar ela, comece a testar ela para acordar mais cedo, para tomar um banho gelado, para chegar na gatinha que você está com dificuldade de chegar, para fazer exercício físico, para gravar um vídeo que nem esse, se você quer gravar vídeo que nem esse, para conseguir sentar e escrever um artigo ou para conseguir escrever um livro se você tem interesse em escrever um livro. Pega aquelas coisas que você tem dificuldade e está procrastinando fazer e usa essa técnica e vê o que acontece. Vê o que acontece. Usa ela por sete dias. Só sete dias. Usa ela por sete dias e vê o que acontece. E vê se funciona para você. Funciona? Excelente. Continua usando. Não funciona? Legal. Existem outras técnicas. Mas essa aqui é uma muito boa que eu realmente espero que você aplique e que ela faça efeito para você. Então é isso, pessoal. Se você gostou, compartilha. Se você gostou, deixa um comentário me dizendo o que você achou. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.